Louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador O que os pica lança, os buracos copia Copia O sonho é grande como o coração de um pai E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio... Marcos Reim Marcos Reim Pai Digital Seja bem visto por todos Por todos Mas lembra quando Era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando Só saia de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas eu capi de grande resposta pra poder chegar Estou ligado Acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado o café tem grana pra restar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho por menos de cá Desde pequeno eu corri pelo certo Uma vez ouvi de um bandido mais velho Foi humildade e disciplina sem cão Marcos Reim Marcos Reim Pai Digital E quem sabe o Senhor Pra lá, doce, pra lá, se adianta Só Deus que pode me julgar Pra lá, doce, pra lá, se adianta Herói, um vilão, me chame do que quiser Tu sabe como que é Tu sabe como Pida de artista Quero fuscar minha chama Porque meu sangue tá bombando Tá bombando O uísque eu saio Garrafa de porcelana Elas dão E elas dão Marcos Reyn Marcos Reyn Pai Digital Herói, um vilão, me chame do que quiser Tu sabe como que é Tu sabe como Herói, um vilão, me chame do que quiser Tu sabe como que é Tu sabe como Vida de artista Quero fuscar minha chama Porque meu sangue tá bombando Tá bombando O uísque eu ia saio Garrafa de porcelana E elas gama E elas gama Te apresento a time De trezentos amigos Enquanto ela tá chacoalhando 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 Os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só prejuí para os seus parentes E a dona Maria é crente e foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de droga Molecada pensa lá na frente Antes de ser consequente Tinha a ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalha E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalha E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalha E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso